Percussionista e desired Que fez essa linda canção chamada Sinal Sessão sem ser, sem sal Ser tão sem ser o tal Ser tão sem ter tão sol Ser só sem ser, sem sinal Ter sinal sem ser farol Ser farol sem ser por mal Se for sem ser por mal Se for sem dizer Foi mal Só se for com prazer Só se for com você Ser só sem ser só um Com você sem ser comum Só sou eu se sou seu Ser só assim com a si Com você sou o almo Ser só assim com em mim Sessão sem ser, sem sal Ser tão sem ser o tal Ser tão sem ter tão sol Ser só sem ser, sem sinal Ter sinal sem ser farol Ter sinal sem ser farol Ser farol sem ser por mal Sim Se for sem ser por mal Sim Se for sem dizer Foi mal Se for sem ser, sem ser Ser tão sem ser, sem ser Ser tão sem ser, sem ser Mas por mim Foi mal Se for sem ser, sem ser Se for sem ser Ser tão bem Sim Mes Ser tão tão é